Bom dia aos colegas deputados, aos colegas deputados, aos colegas advogados que estão presentes, aos espectadores da TV Assembleia, aos ouvintes da TV Assembleia. Bem, se lembro das minhas palavras, presidente, eu estive visitando o município de Poeiras, o município de Poeiras, durante todas as semanas passadas, e estive sempre conversando com os colegas advogados, conversando com os advogados que militam em toda a região, e todos eles relataram a sua preocupação com a cumprida de processos nesses dois municípios. E acabaram me profundando com o nosso grupo, vendo a quantidade de processos, e com uma média anual também relativamente grande, a gente faz mil processos anualmente, duas cidades com população de cerca de 40 mil habitantes, então a gente tem cidades de corte médio, cidades importantes para o desenvolvimento e para a economia da região da Via Pala, um tipo pelo qual apresentei essas duas emendas para que pudesse ser criada na comarca de Poeiras e na comarca de Poeiras na segunda vara. Então a gente tem sofrido bastante com o ator dos processos, com a falta de celeridade, ou seja, com a amorosidade que pudesse ser judiciário nesses dois municípios, no tipo pelo qual eu peço aos meus pares a aprovação dessas duas emendas de plenário. Muito obrigado.